E aí galera, vamos trocar display do MB525 de Motorola D5, vamos lá. E aí galera, vamos trocar o MB525 de Motorola D5, vamos lá. A capa já foi trocada, essa parte vermelha não é original. A capa já foi trocada, essa parte vermelha não é original. A capa já foi trocada, essa parte vermelha não é original. A capa já foi trocada, essa parte vermelha não é original. A capa já foi trocada, essa parte vermelha não é original. A capa já foi trocada, essa parte vermelha não é original. Em todo o que eu queria te dizer Não há noite especialmente boa Pra nada mais que a gente possa fazer Não vou fazer tudo que eu puder Não vou roubar essa mulher pra mim Não posso te ligar a qualquer hora Mas se eu nem sei, se eu não me engano Se não é o que vai passar pra ser feliz Se não é o que vai passar pra ser feliz Se não é o que vai passar pra ser feliz Se não é o que vai passar pra ser feliz Vou deixar aqui que está o outro Se não é o que vai passar pra ser feliz Belezinha, galera, vamos mostrar Se não é o que vai passar pra ser feliz Se não é o que vai passar pra ser feliz Se não é o que vai passar pra ser feliz Tiro a rua e eu tomo lá, pensei que é Deus que foi que foi você Tu me apresenta essa mulher, meu amor, te dava tempo Eu sou assim que o pé é demais, também por isso eu perdi Deus me preocupa, meu Deus me preocupa, me traz Ainda bem que eu trouxe a pele, eu manda só Tenho toda tarde, tenho a vida inteira Já se põe aquele tempo na ladeira, irmão Já se põe aquele tempo na ladeira, irmão Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área Mas eu não sou naquela área, não Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área Mas eu não sou naquela área, não Então, deixa eu viver, deixa eu ficar Deixa eu estar como está Deixa eu viver como é, deixa eu ficar Deixa eu estar como está Deixa eu viver, deixa eu ficar Deixa eu estar como está Deixa eu viver, deixa eu ficar Deixa eu estar como está Deixa eu ficar Deixa eu estar como está Deixa eu viver, deixa eu ficar Deixa eu estar como está A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL VALLEU A CIDADE NO BRASIL